Meninas, me contem uma coisa. Obrigada, Ju. Diga. Vocês trabalham juntas e... Porque a gente, quando vê uma dupla, a gente sempre acha que ou é irmão, ou mora junto, ou é casal, ou é não sei o quê. Vocês já trabalham juntas, já moraram juntas. Sim, já moramos. Ou ainda moram? Morávamos juntas. Aí o ano passado a gente meio que ensaiou... Morar de novo. Morar de novo, porque... Não deu certo, né? O que foi que aconteceu? Briga, Ju. É muito complicado viver com a... Briga, muito complicado. Assim... Realmente. Só quem convive sabe. Só quem sabe, só sabe quem passa. Eu já morei com duas amigas e amo Lara e Mona, um cheiro. A gente brigava direto, uma lavava um prato numa hora, outra deixava a pia cheia, uma desarrumava a casa, outra queria estudar, outra queria escutar música, uma queria fazer meditação. Complicada. Então, eu também já morei com um cara que me dava muito trabalho, não aguentava ele. Graças a Deus que não moro mais. Sabe quem é? Quem é? Acho. Acho mais lei. É o tal do Rodolfo. Então, eu vou chamar aqui Israel e Rodolfo pra conversar com a gente. E eu quero saber. Olha. E aí, bastião? Bastiões? Ó, o cacto. Olha a peste. E aí, Julie? E aí, eu tô dando graças a Deus. Eu tava dizendo às meninas que morei com o Caba, que dava trabalho, vivia brigando comigo. Ô, ô. Eu? Vocês já moraram juntos também? Eu e o Israel? Sim. Índio, praticamente, a vida inteira. Dividir apartamento. Nós dividimos quando a gente chegou em Goiânia. Quando a gente vinha do Jaraguá, né? Do interior. E os empresários propuseram pra gente na época. Falaram, ó. Por enquanto, até as coisas se assentarem. Dá pra vocês morar juntas? Aí a gente morreu num período de uns seis, nove meses. Aí Israel não aguentou, né, Israel? Isso mesmo. Israel não aguentou. Pra complicar, aí eu vazei fora. Ele com os dedinhos assim, cruzados, tu teve logo medo. Ô, ô, Israel, o que... Mexendo no cabelo. Mexendo no cabelo. Diz uma coisa. O que é que tu não aguentava assim? Oi, tô brincando. O que é que tu descobriu em Rodolfo, quando ele passou esse tempo aí, que tu não conhecia, por exemplo? Que te surpreendeu nessa época que ele esteve no BBB? A calma, a calma dele. Aqui de fora, a gente sempre, com as nossas coisas, sempre muito eufórica, né? Aqui de fora, ele sempre teve essa calma, mas não tão aflorada aí de dentro. Ele conseguiu ficar muito zen, muito tranquilo. Meu amigo. Impressionou aqui de fora. Eu só vi esse homem chorando. Ele ficou com o olho cheio de lágrimas. Mas o Dirmantelo, o caos acontecendo, e ele lá, com os dedos encruzados, meditando. Eu nunca tinha visto ele chorar também. Ele chorou uma vez. Eu fiquei bem preocupada. Meu amigo, ele tá chorando. O Dirmantelo é grande. Ô, Rodolfo, depois que tu saísse... Não, com certeza. Depois que tu saísse, só coisa boa, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Ju. Eu avisei. Tem recebido muito amor do público. A gente tá tendo muito sucesso no nosso trabalho. Um dos meus motivos, né? De participar, além de viver a experiência que foi o BBB, graças a Deus, a gente foi muito abençoado na nossa carreira, né? Aqui de fora. Amém. E a gente hoje tá desfrutando de todo um trabalho, né? Ao longo dos 27 anos de carreira, de dupla que nós temos, a gente, enfim, tá podendo curtir um pouco de um sucesso que a gente sempre almejou. E agora tá a volta dos shows, né? Daqui uns dias. Merecem demais. Merecem demais. Deus, ele só recompensa... Ah! Deus só recompensa... Só recompensa nossos esforços. E aí, ó... Peruca... Rodolfo é tão carregado que até a internet cai. Voltou! Voltou! Você larga de ser feia da puta. Ai, menino! Palavrão ao vivo! Boca de coração! Escuta! Deixa eu te falar. Ei, antes que falo de novo. Fala de uma coisa boa e deixa eu conversar besteira. Fala do DVD que vocês vão lançar. Nossa! Nós vamos gravar, não é? Gravar? Lançar não. Grava primeiro e lança o vermelho, né? É. Nós vamos gravar em Brasília. A gente tá super ansioso e... E feliz com o repertório que a gente conseguiu nesses últimos dois meses e meio, né, compadre? Dois meses e meio. Trabalhando muito, muito cuidado. Acho que a gente nunca trabalhou tanto em cima de um repertório. Daqui é um repertório incrível. Graças a Deus a gente fechou agora o repertório. Vão ter participações incríveis e, se quiser, vai ser incrível. Então é isso. Eu tô ansiosa pra ver. Muito obrigada. Tchau, peruca. Tchau, Israel. Tô brincando. Beijo. Beijo. Até logo. E é isso, minha gente. Um beijo. Meninas. Não ri. Não ri. Eu amei o boca de coração. É, me esculhamos toda hora. Por isso que eu não gosto de falar com essa peste.